Bom, agora nós vamos utilizar o PVA para validar o arquivo que foi gerado do SPED Fiscal. Eu já estou aqui com esse programa instalado, que é o PVA EFD 2.0. Aqui está. Eu vou aqui em Escrituração Fiscal. Nova, Importar. Eu vou selecionar aqui o arquivo que foi gerado e vou clicar em Abrir. Bom, logo de cara aqui ele já encontrou um erro. O valor contido no campo Data INE do registro 0000 não é válido. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o arquivo e vamos abrir aqui também o guia prático. Nós temos aqui o bloco 0, a abertura do arquivo digital. Vamos ver aqui o layout desse arquivo. Então, o primeiro registro é o texto fixo contendo 0000. Se nós compararmos aqui com o conteúdo do arquivo, nós temos o 0000. Ok. O código da versão é o segundo registro, no caso aqui o código da versão é o 00006. Logo depois nós temos o código da finalidade, 0 remessa original ou 1 remessa do arquivo substituto. Os próximos campos é o Data INE e o Data FIM. Então, aqui está faltando, na verdade, o campo referente ao código da finalidade. Então, vamos fazer o seguinte, aqui no código fonte, vamos analisar aqui na classe SPED Fiscal Grid Controller. Se nós estamos informando esse atributo, aqui no bloco 0 é o registro 0. Tá, aqui está sendo informado esse atributo, que é o código da finalidade. Tá, então aqui no registro 0. Aliás, aqui na classe SPED Fiscal. Vamos ver se está sendo chamado o método para gravar o registro 0. Está sendo chamado, né, porque ele está gravando ali um registro, está faltando apenas alguns atributos. Ó, aqui está. Nós estamos setando o registro, né, o texto fixo 0000, o código da versão, que é o segundo atributo. Está faltando a gente incluir o código da finalidade, tá. Então, vamos incluir o código da finalidade aqui na gravação desse registro. Ok. Vamos salvar aqui, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui novamente o projeto. Primeiro eu vou limpar aqui o projeto e agora executar. Vou gerar o arquivo novamente para ver se aquele erro ali da data inicial vai ser arrumado. Vou acessar aqui a aplicação. A informação da assinatura digital. Agora vamos realizar o login no sistema. Ok. Vou selecionar aqui SPED Fiscal. Vou deixar as mesmas opções. Informar a data inicial. A data final. Gerar SPED. E eu vou gerar aqui com o mesmo nome de arquivo. Vou salvar. Ok. Agora sim. Ele gravou o registro 0000. O código da finalidade, aliás, o código da versão, a finalidade, né. E logo depois a data inicial e a data final. Tá. Então agora vamos voltar aqui no validador e tentar importar o arquivo novamente. Bom, pelo menos o problema da data inicial agora foi resolvido. Ok. Ele dá aqui a mensagem de que o arquivo contém erros. Ele fala para corrigir os erros e validar novamente. Para exibir os detalhes dos erros, selecione o checkbox acima e clique em Exibir. Bom, fechando aqui aquela mensagem, ele já mostra aqui para a gente o relatório com os erros. Aqui ele fala que o tamanho do campo é inválido. Tem um registro, né. O registro encontrado é diferente do registro esperado. Tem seis. Ah, vamos selecionar aqui a opção Erros, tá. Exibir. Ok. Agora sim ele está exibindo os erros que foram apresentados aqui durante a validação do arquivo. Ok. Então da mesma forma que nós vimos lá na validação do arquivo do SPED contábil, aqui também nós temos relatório com os erros que foram encontrados no arquivo do SPED fiscal. Então o procedimento é esse que nós já fizemos aqui anteriormente, né. Inicialmente nós fomos importar o arquivo e nós já verificamos que tinha um erro lá, pois estava faltando a informação de um dos atributos do registro zero, né. Que era o código da finalidade. Então qual que é o procedimento? É você verificar os erros que foram apontados aqui pelo programa validador. Depois você vai lá no código fonte, verifica onde está ocorrendo o erro, né. Por que está ocorrendo o erro. Corrige esse erro. E depois realiza aqui o teste da validação novamente. Ok. Bom, então esse é o procedimento que você deve realizar para poder validar o arquivo gerado aqui do SPED fiscal. Tchau. Tchau.